O Miguel está aqui escondido. Está escondido aí de quem, Miguel? Do menino que está brincando de pique? É? Está cansado? A minha barriga está doido. Oh, o quê? A barriga está doido. Aí, vem ele atrás de tu, Miguel. Se esconde. Oi, gente. Hoje a gente vai dormir no Parque da Mônica, mas eu ainda acabei de voltar e... Deixa o Miguel falar. Ó. Deixa o Miguel falar. Deixa. Ó, a gente já fez as malas, já se arrumou. A gente vai jantar antes. Está bonitão. Está lindão. E agora a gente vai pegar um lanchinho, porque a gente vai chegar tarde e pode ser que já tenha dada a hora do lanche. Piscina! Ó, a gente veio jantar antes de ir lá para o acampamento. E vamos ver aí se alguém vai aguentar. Eles estão dizendo que vão aguentar brincar e não dormir a noite toda. É isso, Gabriel? Miguel, você vai ficar sem dormir? Só brincando? Eu não acredito que vai dar certo. Hã? Estão louvais. Gente, chegamos no shopping. Está tudo fechado. Não, Miguel. Vai puxando, filho. Não, está muito. Eu estou com muita coisa na mão. Travesseiro, bichinho. Ai, meu Deus. Merendeira. Devagar, Gabi. Gente, é sério. Eles vão no tobogã agora. São 11 horas da noite. E eles estão lá, olha. Tem um. Devagar, cara. Meu Deus. Para que sobe com tanta força? Miguel, não pode. Olha, as cabaninhas ficam ali, hein? Vai. Olha, lá vão eles de novo. Eles falaram que não vão dormir, mas eu acho que é mentira. Olha, saíram lá do escorrega agora. Querem brincar de pique-pego. Eu já falei que não pode brincar de pique-pego. Não, mas eu te peguei, só não estava na parede. É tipo que eles estão numa rave hoje. Ele fugiu. Achei o Miguel aqui. Cadê o Gabi? Eles estão brincando de pique-pego. Real. Deixa eu ver se eu consigo esse telefone funcionar. 11h32 da noite, olha. Vai ele. Olha. Aí o Miguel vai pelo outro lado. Vem, Gabi, Gabi, Gabi. Não, Gabi, falta falta falta. Quase que pegou. Te pegou? Não, está de pausa. Está de pausa? Está de pausa. Olha, peguei um aqui. Olha, o Gabi passou correndo. O Miguel se escondeu já. Ninguém acha ele. O Miguel está aqui escondido. Está escondido aí de quem, Miguel? Do menino que está brincando de pique? É? Está cansado? Está cansado? Olha, o quê? Olha, vem ele atrás de tu, Miguel. Se esconde. Ele quer jogar futebol comigo. Olha aí, perdeu a bola, mané. Olha onde o Miguel está escondido. Aqui, olha, são as cabanas. E a nossa é uma, duas, três. Deixa eu ver aí. Miguel, você derrubou a nossa mala, cara. Caramba. Abre aí, Miguel. Você derrubou a nossa mala. Olha que besteira. Deixa eu ver aí dentro. Ele está vindo, mãe. Não, vai. Deixa eu ver aí dentro. Será que vai caber nós três? Eu dormi uma sozinha, se quiser. Olha, agora eles estão aqui. Ainda brincando de pique. É só isso que eles querem fazer. Olha, subiram de volta. Olha lá. Ele não está aí, não, gente. O menino está procurando eles, coitado. E eles estão escondendo o menino direto. Se todo mundo ficar falando, junto, o tio não vai conseguir falar. Porque eu não consigo nem escutar vocês e nem conseguir falar. Então, se todo mundo ficar falando, ninguém vai... Ela está num aquecimento meia-noite. Sério, gente. Não estou acreditando nisso. Que horas que essas crianças vão dormir? Eu acho que eles não vão dormir nem tão cedo. E eu fiquei sabendo que eles acordam as pessoas sete horas da manhã. O relógio bate, deixa eu pensar, quatro horas. Agora o relógio voltou, duas horas. Um, dois, três. Uma, dois, três. Um, dois, três. É só dois passos pra trás. É só dois passos pra trás. É só um, dois. Agora o relógio bate. Um, dois, três. Feito. Um, dois, três. O relógio bate. E ele é a manchinha. Não vai brincar? Tá com medo dos pintinhos? Não Tenho medo da raposa Gente, faz todo mundo o que vem É o que, Mônica? Meu Deus, eu não acredito Gente, vocês não sabem Eu não entendi muito bem Mas ela falou que tem alguma coisa Na casa dela Que precisava que a gente pegasse Ela tem uma casa aqui Vamos lá Vamos escovar o dente Já botei a pasta Já está com pasta Olha Olha Ui Quase caiu Gente, a gente está indo no banheiro Para escovar o dente Para escovar o pé A gente está voltando Nada Escovar o dente Bota lá na mochila Vocês viram, né? Vocês viram Eu não vi ainda Bota lá Que eu vou fazer um xixi Alguém quer fazer um xixi? Antes de dormir Antes de dormir Olha o Gabi Já está de pijama De pijama? É Agora a gente tem que ir lá deitar Ué Cadê o Miguel? Está lá trocando a roupa? Gabi Gabi Gabriel Deixa eu ver seu pé Gente Olha a cor do pé do Gabriel Pelo amor De Jesusinho Olha isso Como é que vai dormir com esse pé imundo, Gabriel? Tomar banho Tomar banho aonde, Gabriel? Gabriel Não tente ver aqui O Miguel chegou Ó Já botou o pijama dele Cara Eu só quero dormir Vamos dormir São uma hora da manhã já, Gabriel Ó Já fecharam Já apagaram as luzes Um monte de gente já deitando E ali ó Eles vão terminar de apagar as luzes daqui a pouco As outras luzes Vai, Miguel Vai fechar a barraca Vai, Miguel Força Pronto Fechou Não, mas não fecha tudo não Senão a gente vai morrer de calor Não, mãe Não Miguel A gente vai morrer de calor Não vai Claro que vai Eu fiquei aqui A gente vai morrer de calor Não fecha essa parte aqui de dentro não Como? Porque essa parte aqui é pra quando você tá nos lugares que tem mosquito Não E aqui não tem mosquito Tá bom Então vai Pronto Eu também Teu olho tá vermelho Teu olho tá vermelho Porque eu acho que você tá morrendo de sono, né? Vamos deitar aí Eu quero ver se vai caber Todo mundo Tá saindo carne do teu olho? Imagina Eu colgando aqui fora O que que ele tá falando? Tá saindo carne do olho dele Como assim tá saindo carne do seu olho? Tá vermelho Ah, tá vermelho aí Carne Tá saindo carne nenhuma Fecha isso aí, ó E vamos dormir Pronto É sangue É sangue do vampiro Ó Ó Tá tudo escuro agora Meu Deus do céu Tá tudo escuro Tá tudo escuro agora, né Guel? Ó Gá E aí, tá com medo? Olha a cara do Gá Ó Tudo escuro Olha a cara do Gá E eu ainda tenho que dividir espaço com esse urso E com esse cachorro O meu cachorro O meu cachorro É Aí é o do irmão, Andy Então eu vou embora, pode ser? Pode ser Eu vou embora, tá Guel Não, mãe Então vai você com a mamãe Então vamos dormir, hein, gente Tchau, boa noite Eu durmo de fora Boa noite Não, não pode O que é que tá todo mundo aí? Amores Todo mundo animado Boa noite São sete horas E eles acenderam as luzes Colocaram uma música E a gente tem que acordar Ai, tô exausta Muito cansada Porque foi difícil dormir aí no meio deles dois Ai Guelho Gabi Gente, acho que eles não vão acordar, não? Ó, todo mundo já tá acordado Vamos lá trocar de roupas A Mônica tá lá fora no café da manhã esperando já vocês E vocês tão minhoqueiros aí E ela não acordou ninguém Ó a música dela tocando Ô Guel O tio quer desarrumar a barraca Vai Gabi Pega esse travesseiro O que é isso, Gabriel? Vai Vamos botar o travesseiro lá, vem Aí ó, o café da manhã é da Noninho Pão Prodãozinho Pãozinho E pão de queijo Não, e prodão de vinho Tocinho Tocinho Vai Gabi Gabi Vai Gabi, vai Aí falou que não pode gravar, mas tá todo mundo gravando Só na nossa vez que ninguém grava Vamos embora, cara Gente, acho que eu preciso dormir 12 horas seguidas Eles não comeram nada do café da manhã Tudo aqui, ó Saímos Vamos embora E eu carregando um monte de travesseiro Porque tá difícil Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora É, a gente já falou que o parque agora Não, vamos embora É